Olha, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Tudo que o sol toca é o nosso reino. O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr como o meu tempo aqui e vai se levantar como o seu, como um novo reino. Tudo isso será meu? Tudo isso? Tudo isso que o sol toca? E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. Mas o reino pode fazer tudo o que quiser? Há muito mais que o reino tem que fazer além de sua vontade. Há muito mais? Há Simba. Tudo o que você vê faz um equilíbrio delicado. Como reino, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiga e o maior dos antilosos. Mas nós não comemos antílapes? Sim, Simba. Mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se fala grama. E o antílope come ela. Quando você morre, seu corpo se torna a grama. E o antílope come a grama. Bom dia, Majestade. Bom dia, Lá. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando? Bem, as corujas foram aprovadas no concurso de que temos para dizer um todo. Sim, Simba. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É só duas girafas e estão com o torcicolo. O que você está fazendo? É só um profissional de sinariz. E os seus elementos para esquecerem, mas cantar as costas da manhã. O que você está fazendo? E o que você está fazendo? O que é isso? São as notícias. Simba. Foi muito bom. Foi muito bom. O que é? Notícias do submundo. Senhor, vienas nas terras do rei vieram caçar nas terras do rei. Zazu, leve em cima para casa. Ah, pai, não posso ir. Não posso ajudar. Não, filho. Você fica com os outros filhos. Ah, jovem ambo. Não sou filho. Ela será rei. Então poderá caçar todas essas carneselhas barbas para necessitar netas à vontade. Seja matar alguém. É melhor você ficar. Tio Scar, adivinha só. Eu sei como caçar, Tio Scar. Eu tenho uma raiz de suas adivinhações. Eu vou ser o rei da pedra do rei. O meu lugar é na pedra do rei. Meu pai me mostrou todo o reino. Eu vou mandar nisso tudo. Dizem que eu vou mandar nisso tudo. Sim. Perdoe-me por não pular de alegria. Mas minhas costas doem. Eu vou ter que te dar ordens. Tio Scar. Te dizer o que fazer. Quando eu for rei, o que você vai ser? Tio do macaco. Você é esquisito. Você não faz ideia. Então, seu pai lhe mostrou todo o reino, não é? Tudinho. Ele não lhe mostrou o que está além do planalto na fronteira norte. Ah, não. Jamais. Diz que eu não posso ir lá. E ele está absolutamente certo. Lá é muito perigoso. Só os leões mais corajosos vão lá. Sou corajoso? O que é lá? Lamento, Simba. Não posso lhe dizer. Por que não? Simba, Simba. Eu só estou cuidando do bem-estar de Deus. Você desculpa, por favor. Essa é só seu único sobrinho. Ele é muito mais razão para eu lhe proteger. Um cemitério de elefantes não é um lugar para um príncipe. Vossos podres. Um cemitério. E as poças de todos. Agora, essa eu falei demais. Vossos podres. Mas acho que você desculperia mais cedo ou mais tarde você serão tão esperto assim. Mas me faça um favor. Prometa que você nunca irá àquele lugar horrível. Não tem problema. Você é um bom garoto. Agora corra por aí e divirta-se. E lembre-se, é o nosso segredinho.